Stellar Blade é um jogo que muitos estão bem curiosos para ver como que vai ser o resultado final, visto que é um jogo que foi popularmente conhecido ali como Baioneta Coreana, né? Ele tem bastante coisa meio hack and slash também, ao mesmo tempo que lembra bastante uma vibe meio near por conta do cenário e coisa e tal. E principalmente depois que a Sony fez uma parceria com o estúdio, sendo a publisher aqui do jogo, os olhares para ele começaram a aumentar. Só que, do nada, literalmente no meio do nada, a Sony decide vazar essa demo e muita gente já pôde colocar as mãos no jogo e a gente tem algumas informações até adicionais que eles não tinham revelado para a gente por conta dessa demo. Então galera, chega mais para a gente ver tudo de informação nova que a gente tem aqui do Stellar Blade, é claro. Se curtiu o vídeo, pô, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todos os dias, estamos rumo aos 100 inscritos, mas a gente só vai chegar lá se inscrever aí abaixo, e vai fazer parte do clã rumo a essa jornada ao 100 mil. Eu conto com vocês e bora nessa! Fala galera, aqui é o Kaká. E é, foi um acontecimento bem inusitado. Nessa sexta-feira aqui, a gente vai usar bastante aqui o Playstation Game Size, né, que ele postou algumas coisinhas aqui. Obviamente a gente não pode postar gameplay. Eu sei que tem gente postando no YouTube, mas assim, com essas coisas não se brinca, né? É a nossa vida profissional. E a demo foi um total de 16 gigabytes, uma demo até bem pequenininha em questão de tamanho assim, mas a gente já teve ali a informação que assim que a demo foi pro ar, né, ele tem algumas imagens aqui de roupinhas, tem pra ser bastante roupinha diferente assim que a gente pode ver. Mas a demo, além de ter uma passagem jogável, ela tem um Boss Challenge, que adiciona ainda mais o tempo de jogo, que dá por volta de 90 minutos. Então uma hora e meia assim que dá pra jogar mais ou menos do Stellar Blade. E falou aqui que o save vai ser transferido pro jogo final. Uma outra coisa que é interessante aqui pra nós brasileiros é que, pelo fato da Sony tá publicando o jogo, né, ela não só tá com essa parceria ali superficial, ela realmente tá fazendo o ato de publicar o jogo. Assim como Rise of the Ronin, eles vão vir dublado. Então a gente teve a confirmação aqui que o Stellar Blade tá dublado em português. Coisa que eu acho que a gente tava até só ponderando, né, eu não tava tendo a certeza de que teria ou não. Então tá aí a confirmação de que o jogo tá dublado em PT-BR. E uma outra coisa também é que o jogo vai ter três modos de qualidade. Um que é o modo resolução, né, que vai tá em 30fps e 4K. Outro que vai tá em 1440p, 60fps. E um que parece que vai tá mais do que 60fps em 1080p. Então tipo assim, acho que pra quem tem um 8 ou 720Hz ou coisa assim pode ser uma opção. Mas interessante porque, de acordo com o que eu tenho visto aqui, a performance tem sido agradável. Mas é claro, a gente vai precisar dar uma olhada a fundo como eu não joguei. A gente vai ter que esperar pra botar as mãos no jogo. E como assim, Kaká, tu não jogou? Pois é, rapaziada. Que como essa demo não tava, não era pra sair, a demo rapidamente, né, ela ficou disponível entre meia hora e uma hora só. E ela não mais tá disponível pra poder ser jogada. Ele foi tirado da Playstation Store. Então quem baixou, baixou a demo do Stellar Blade. E tava jogando aqui igual o Playstation Game Size. Começou a postar aqui algumas coisas. Mas, depois de ser tirada da loja, ela ainda fez a mais. As pessoas acordaram aqui com a mensagem aqui falando que o Stellar Blade foi tirado da Playstation Store. Que não era pra ser baixado nesse momento, né. E a demo não tá mais acessível. Removeu a demo da sua conta. E agora fica até com um cadeadinho aqui, né. Não dá pra jogar a demo do Stellar Blade. Então, a Sony de alguma forma, né, cara, viu que a demo vazou e geral baixou, geral streamando, geral comentando aqui sobre a demo e tal. Ela achou alguma forma de deletar a demo dos consoles da molecada que baixou, mano. Eu imagino que, tipo assim, se você tirou o seu console da internet por algum motivo, né. Você entrou na internet, baixou a demo e tirou da internet e ainda tá acessível. Mas, realisticamente, você acordou aí com a sua demo sendo travada. E, mano, a gente levanta esse questionamento aqui agora, né. Quando será que nós vamos ver aqui o Stellar Blade com a demo sendo anunciada? Provavelmente, essa demo tinha sido acabado de entrar no ar na Playstation Store. Tipo, eles acabaram de botar lá e por acidente, né. Tipo assim, sabe quando você vai botar um vídeo no YouTube, quem é criador de conteúdo aí, e você bota ele como rascunho ou privado, e aí, tipo, acontece como foi a review do Starfield, do David Jones, você sem querer bota como não listado e aí todo mundo pode ver. Deve ter sido, tipo, essa parada que aconteceu, entendeu? Então, eles sem querer, na hora que estavam upando a demo pro ar, teve esse problema. Então, isso não quer dizer necessariamente que a demo está próxima de ser lançada, né. Pode ser que eles já deixaram ele no ar, às vezes até botam algum update aqui ali até a data de lançamento oficial da demo. Mas, de qualquer forma, eu acho que, eu espero que, tem algum eventinho, né, pra gente poder ver um pouco mais aqui de alguns outros jogos e anunciar a demo. E não ser, tipo assim, do nada de acordar um dia com uma mensagem no Twitter do perfil da Playstation falando, ó, a demo do Stellar Blade tá no ar. Eu imagino que, como a Playstation tá cuidando da parte de publicar o jogo, eu não acho que eles vão querer tirar a atenção do Rise of the Ronin, né. Eu acho que eles vão deixar o Rise of the Ronin passar uma semaninha depois e tal. E aí, talvez, a gente tenha algum evento. Pode ser que seja, talvez, um momento propício pra eles poderem fazer algum outro State of Play focado ali em algumas coisas assim e tal, pra poder mostrar uma demozinha aqui de lançamento do Stellar Blade. Quem sabe até com um final trailer, assim, do Stellar Blade, e aí já anuncia a demo junto. Então, pode ser que a gente tenha que esperar pra poder ver, realmente, botar as mãos nessa demo. Quem jogou, porra, estou com inveja de vocês, porque a demo parece que realmente tá bem divertida. A galera que jogou curtiu bastante. Então, vamos aguardar aí. Nós, meros mortais que não conseguiram ficar atentos na Playstation Store, vamos ter que esperar pra ver quanto que a Playstation vai colocar. Mas diz aí, rapaziada, você conseguiu jogar a demo do Stellar Blade? O que que você achou? Tem visto que a galera, tipo, é um hack and slashzinho sim, mas você tem que prestar alguma atenção também em alguns movesets. Então, ele tá com uma parada um pouco mais estratégica do que um hack and slash padrão. Diz aí nos comentários, você achou a mesma coisa? Como é que tá as suas opiniões aí do Stellar Blade? E, rapaziada, é claro, né, pô? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais, pode ser? Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço, até mais e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!